Ai, 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 olha a nós aqui de novo, galera, pois é, meia-noite e nós fazendo vídeo de Black Myth e o Kong, e não é à toa, né, vídeo de Black Myth e o Kong tem se tornado frequente aqui no canal, porque toda a galera aqui tá curtindo, né, e foi que nem eu comentei hoje no... respondi hoje pra um maninho, né, cara, nós aqui no YouTube, nós somos garçons, né, regra número um do YouTube, sirva o que o seu público quer assistir, e ficou mais que notável pra mim que o meu público, no momento, está interessado demais em Black Myth e o Kong, assim como eu, então, pra vocês, tô trazendo todo tipo de conteúdo, tudo que sai, tudo que é falado, e espero que vocês estejam gostando disso. Galera, esse vídeo aqui eu tô fazendo rapidão pra vocês, porque o jogo acaba de ser anunciado como... eu não vou dizer que o jogo veio a gold, porque eles não usaram esse termo, né, especificamente, mas sim, eles acabaram de anunciar, depois de muito tempo sem falar nada, né, eles anunciaram que o jogo está pronto, Black Myth e o Kong está pronto, e eu quero tá mostrando aqui pra vocês a publicação que eles fizeram agora há pouco no Twitter, no X, né, agradeço demais ao maninho... perdão, o maninho Sakai, eu acho que é o nick dele, que entrou em contato conosco agora há pouco na live, né, que nós estávamos fazendo agora, e comentou, olha, tem notícia lá, dá uma olhada, aí eu vim olhar e fiquei mal feliz, mano. Então, ó, publicaram agora, onze e meia da noite, o seguinte... Queridos destinados, obrigado pela sua paciência, estamos felizes em anunciar que o desenvolvimento de Black Myth e o Kong está completo, e o jogo será lançado conforme programado. Amém. Eu tinha comentado com vocês em um vídeo recente, né, que eu tava preocupado com esse lance de o jogo não sai a gold, não vai a gold, pra quem não tá ligado, gold é o termo deles utilizar quando o jogo está pronto. E embora eles não utilizaram isso aqui, né, eles estão dizendo que o jogo está completo, o desenvolvimento do jogo está completo. Agora, talvez polimento, alguma coisinha até o final, não sei, né, mas não teremos atraso do jogo. Eu me lembro que alguns comentários que vocês fizeram nos vídeos recentes foi a respeito disso. Calil, eu tô achando que vai adiar, tô achando que vai adiar, tô achando que vai adiar, e eu não tiro a razão de vocês, até porque até agora, né, até onde eu sei, ninguém tá com o jogo testando, então a gente fica meio assim, né, o jogo lança daqui 15 dias, né. Mas, segundo a própria Game Science, o jogo será lançado conforme programado. No momento, toda a nossa equipe está trabalhando duro nos estágios finais de experimentação, teste e implementação do jogo. Pra provar que não esquecemos do marketing, né, tal, montamos um trailer totalmente novo, que será lançado online às 10 horas, no horário de Pequim, no dia 8 de agosto. Nós estamos agora no dia 6, então depois de amanhã, galera, na quarta-feira, 10 horas da manhã de Pequim, eu já dei uma olhada, dá 23 horas, tá, vai ser às 23 horas da quarta-feira. Então, quarta-feira, às 23 horas, nós estaremos aqui aguardando esse trailer pra poder reagir a ele com vocês, tá. Já pensou se vem um trailer de demo? Ô meu Deus! Mas eu não vou colocar isso no seu coração. Não, nem falei isso, esquece, não falei nada. Já pensou? Mas enfim, não falei nada. Embora estejamos incrivelmente ansiosos pra compartilhar cada detalhe divertido do jogo com você, Black Myth e o Kong é um jogo single player com um enredo original e jogabilidade única. Portanto, pedimos gentilmente que nesses últimos dias, antes do lançamento oficial, você evite espalhar qualquer texto, imagem ou vídeo que possa revelar conteúdo não lançado, bem como qualquer informação vazada de fontes não oficiais. Esperamos, sinceramente, que todos os mistérios e surpresas de Black Myth e o Kong permaneçam intactos até o momento em que você embarcar na sua jornada. Sua expectativa e confiança depositadas nos últimos quatro anos serão sempre lembradas. Ai, que gostoso, mano. Pois é. O jogo está disponível pra pré-venda no PlayStation 5, Steam, Epic Games e tal, tal, tal. E será desbloqueado no dia 10? Ah, não. Será desbloqueado às 10 horas do dia 20 de agosto. Às 10 horas aqui, depois a gente faz a conversão. Deixa eu fazer a conversão agora. Cara, meio que 10 horas é a mesma coisa que de cima 10 horas. Então, será que às 23 horas do dia 20, será que eles estão usando o horário de Pequim? De novo? Eu acho que sim, né? Bom, aí eles compartilharam aqui essa imagem. Não sei o que ela significa. Já pensou se a história começa com um pai sentando e contando a história pro filho sobre a lenda do macaco? Não sei, né? Mas eu achei bem diferente, né? Uma imagem bem diferente. Galera, é isso. Eu não vou me alongar, eu não vou atrapalhar a noite de vocês. É um vídeo rápido só pra avisá-los que realmente Black Myth e o Kong está pronto. Não terá delay de lançamento. E dia 8 nós teremos um novo trailer às 23 horas. Se mudarem o horário, obviamente, fiquem tranquilos que eu trarei o conteúdo aqui pra vocês. Beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!